Vem aí, o show do Claudio Barbosa na TV. Trilhas, spot, jingles e eventos em geral, a Audioproduções prepara o seu material de divulgação em áudio e vídeo. Ligue 2695 7054, 2695 7054, direção Luiz Carlos Costa. Parece que virou moda na Inglaterra. À primeira vista, Livy é como todas as garotas de sua idade, pelos loiros na altura dos homens. É curta, meia calça colorida, botas e blusas cheias de estampo. A coisa que diferencia Livy James, na maioria das meninas, é que é um menino. Samuel, se veste ágil como uma garota, com o consentimento dos seus pais. Depois de ter trocado de sexo, Samuel, de 10 anos, que agora se chama Livy James, apareceu com um uniforme feminino em um colégio do Sul do Oeste em Inglaterra. A notícia chocou os outros pais. A mãe de muitos alunos disse que ele é muito jovem para compreender tudo o que está acontecendo. É uma situação muito difícil de lidar e a escola não nos deu qualquer orientação sobre o caso. Livy contou em entrevista que sua volta para a escola foi muito boa. A recepção teria sido muito positiva, embora alguns colegas continuem chamando o Pedro Samuel. Ela disse em matéria, estava tão ansiosa para o meu primeiro dia na sala de aula e não me preocupava com que as outras coisas que eu falassem de mim. Mesmo se falassem coisas ruins, não me importaria. Me sentir feliz por quem eu sou e não ter mais que fingir que se livre. Os professores orientaram a todos para chamar a nova menina pelo seu novo nome e advertiram a todos que não deveria haver qualquer tipo de provocação. Nem quando ela usasse o banheiro das garotas. Livy nasceu garoto, foi diagnosticado com disforia do gênero, também conhecido como transtorno de identidade do gênero. Quando um menino ou uma menina sente que na verdade pertence a outro ser e classificada como uma doença que se guiar. Mas estudos recentes sugerem que tem muito a ver com o desenvolvimento de homens. Em 2009, outras duas crianças também fizeram troca de ser. Um menino de 12 anos e uma menina de 9. Recentemente, uma menina trocou e virou menino. Cabelos desfeados viraram cabelos mais padinho. Estilo militar, os peios avantajados. Transformaram-se em um peitoral masculino. E o resto não precisa nem falar. Ahorinha do Alexia Net News. Eu, Alexia Márcio, diretamente de Curitiba. Em breve, aí eu gostei. Aproveitando muito cada momento. Ó, aguarda. Aproveitando muito cada momento. Aproveitando.